Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, vou começar esse vídeo aqui hoje aqui já no centro de São José do Rio Preto hoje eu e a Pri vai tirar um tempinho pra gente vamos se cuidar, a gente vai no salão a gente vai fazer as unhas, vai fazer o cabelo sabe por que gente? Amanhã já é o nosso encontrinho aqui no shopping em São José do Rio Preto e eu já tô muito ansiosa, então eu e ela vamos tirar um tempinho, vamos cuidar da gente então nós já estamos aqui, o salão ali na esquina vou lhe mostrar, a Laurinha ela tá dormindo no carro, então o Reginaldo vai ficar aqui dentro com ela, deixa eu mostrar aqui pra vocês, aí a gente parou aqui no estacionamento dá oi amor, oi meus amores dá oi Pri, oi deixa eu mostrar a Laurinha ali, aqui tá o bar dá oi bar deixa eu mostrar a Laurinha, tá capotadinha gente, ó e olha o tamanho do oi da Sofia você vai no salão com a gente, né Nenê? vai fazer o cabelo, né? eu vou ficar lá com as mulheres, a tarde das mulheres e eu vou ficar na hora você vai ficar aqui por enquanto que tá sombra e depois você vai pro shopping com a Laurinha vou pro shopping passear gastar não, gastar não no máximo uma casquinha pra cada um eu vou dizer sim pra Laurinha, pra tudo no shopping não, não faz isso não, pelo amor de Deus tá deixando ela logo e eu vou filmar pra vocês tudinho lá no salão será que vai dar certo isso aí, hein? dois pais, duas crianças é pra vocês se comportarem, hein? coloquem cinto nessas crianças observem elas não deixem elas passarem sede a gente vai ver se consegue alguma menina pra ajudar nós lá, né? ah tá, mas nem louco vocês não voltam nem pra casa não mesmo só devolvem as crianças gente, olha só que legal aqui é tão de lidar a gente salão que ali tem alguém fazendo a minha mão aí tem outra fazendo o meu pé e olha ali na Pri que legal são várias, uma lavando o cabelo, outra fazendo a mão, outra fazendo o pé não, nemregierung não, né, mas de şeyler com os cabos eu vou conseguir eu vou conseguir eu sei eu sei não sei eu sei eu sei eu sei o que o eu sei tudo eu sei eu sei eu sei eu sei Gente, saí aqui fora rapidinho pra mostrar pra vocês o resultado das coisas. Eu não gravei lá dentro porque tá com bagulho de secador e aí eu não ia conseguir falar, mas eu tô aqui na frente do salão, tá vendo? E aí, gente, eu queria falar pra vocês que eu fiz uma super hidratação reconstrutiva, gente. Olha isso aqui. Olha esse cabelo, gente, que cabelo poderoso. Eu tava precisando mesmo de uma hidratação assim mais profissional. Aquela que eu fiz em casa, gente, ficou boa, claro, mas uma do salão nem se compara, né, gente? Olha isso aqui. Olha o brilho. Olha isso aqui. Tá só com escova, não tá nem com chapinha, só escova e ele já tá com essa leveza. Olha só. E aí, eu fiz a unha também, ó. Eu mostrei pra vocês uma cena da unha, fiz a unha do pé também e a Pri já tá terminando, por isso que eu vim aqui gravar pra vocês rapidinho. E agora, a gente vai ter que ir lá no shopping, encontrar com os homens que estão com as nossas filhas. E eu quero ver o que que eles estão aprontando lá. Que saudade do meu neném. Você veio até a mamãe? Você veio... Gente, eles não ficaram nem no shopping, eles já vieram logo pra cá, no salão, ver a mamãe. Olha, você tá com uma cara de que aprontou com o seu pai, menina. Você aprontou com o papai? Hã? Tá até descabelada. Vai ter saudade. Gente, eu não sou acostumada a deixar a Laurinha assim com o Reginaldo pra ir pros lugares. Vocês sabem, é muito raro. Então, uma hora e meia que a gente ficou longe, a mamãe tá morrendo de saudade. Sabia? Sabia? Cadê o beijo da mamãe? Hã? Quer passear? Boça. A boça! Gente, chegou o grande dia, o dia do encontrinho. Tá nervosa, filha? Tá nervosa? Olha como ela tá linda, gente. Olha o cabelinho dela. Olha o cabelinho dela. Olha o look dela. Mostra o look dela de longe assim. Olha o look dela, gente. Não. Não? Olha o look da Anny, ó. Gente, olha o meu look. Olha o look da Anny. Calorzão aqui em seus olhos. Vem aqui, foge não, cara. Vem aqui. Tá nervosa ou não? Eu tô, velho. Eu sei que você tá nervoso. Deu uma diarreia nele, meus amores. Ele não saiu do banheiro. Eu ia falar dessas coisas, gente. Eu sei. Foi não, Pri? Mentira. Eles combinaram essas coisas. Gente, ele ficou... Ele tá desde ontem nervoso. Desde ontem no banheiro. E aqui, Pri? Fala oi, Pri. Tá nervosa ou não? Oi. Não, eu só tô com medo de nem muito... Olha o look das mulheradas. Ele tá indo short. Olha o look das mulheradas. Calma aí, calma aí, né? Olha lá. Olha o sapato. Falta o sapato da Pri, mas ela vai colocar. Por que a gente não tem tanta frescura assim, né, cara? Olha o look da mulherada. É. A gente não tem tanta frescura assim, gente. Elas demoraram três horas pra arrumar. A gente amou dez minutos. E continua a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente demora dez minutos. Oxe, eu ia acabar triste aqui. Cadê, amor? Oxe. Olha só, pra você que você fala assim, olha a sua maquiagem, tá tão linda, tão natural. Mentira, olha lá. Não, elas tão arrasando. Toca aí. A gente vai arrasar lá. Esperamos que tenha pelo menos dez pessoas. Gente, eu tô nervoso. A gente tá com dois medos. Preocupado. Com dois medos. É. O medo de dar muita gente e medo de dar ninguém. Podia dar meio termo, né? Falar tudo tempo. Olha a Sofia, como que ela tá linda, gente. Olha a Sofia. Olha só, gente, como que ela tá linda. Olha como que ela tá linda, gente. A Sofia. Fala tchau. Olha, gente, como que ela tá linda. Olha o sapatinho dela, gente. Olha que coisa mais fofa. É. Então, bora. Bora que você tá atrasado, tá? As crianças vão arrasar, olha. Esse é... Espira? Não, ainda não. Gente, esse lado aqui, ó, tá... Tá mais lindo. Tô mais bonito esse lado. Esse lado aqui tá mais bonito. Já põe já o sapato lá. Já põe já, ó lá. Ó, as meninas, tudo de melissa. Pode ir aqui do Laurinho? Bora lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Meus amores, chegamos aqui no shopping. Gente, eu tô nervoso, hein? Você tá nervoso? De não ter ninguém? De não ter ninguém. Vamos lá, gente. Quando estiver chegando, eu vou... Fala a verdade. Você falou que tá com dor de barriga. A Bíblia falou que ela vai dar vontade de vomitar e dor de barriga. Eu acho que é medo de não ter ninguém, né? É. Vamos lá, gente. Vamos lá, né, FI? Vai ser o pior encontro da nossa vida. Chegamos aqui. Será que... Eu tomei em dúvida. Será que tem gente aqui ou não? Vamos ver. Tem gente? Meus amores, eu vou te contar, viu? Coisa mais maravilhosa do mundo aqui. A gente é muito grato a cada um que veio. Muito obrigado à presença de cada um de vocês. Muito obrigado à presença de cada um de vocês que assiste, que acompanha em nós. Muito obrigado mesmo, gente. De coração. E vai chegar mais gente. Já teve pessoas que foram embora. Mas vai chegar mais gente. Vamos lá. Olha aqui, ó. Tem criança. Tem... Cadê? Cadê as crianças aqui? Olha aqui, gente. Olha só. Olha só que bebê mais lindo. Olha que menina mais linda. Vai ser blogueira. Tá cheio de criança aqui, gente. Olha lá. Fala oi, pessoal. Se inscreva no meu canal. Olha lá, gente. Agora a Anny vai... Vou deixar a Karny apresentar. Vou gravar para os stories agora, pessoal. Olha tanto de mulher bonita, gente. Olha isso. Vou explicar para vocês uma coisa. Quando a gente chegou, tinha muitas pessoas. Mas elas vão tirando foto e vão indo embora. E acabou sobrando poucas pessoas. Mas aqui, ó. Eu estou com um grupinho que está aqui desde o começo, ó. Eles estão aqui desde o começo. Aqui mais uma. E aí tem mais um grupinho ali capri, ó. Mais um grupinho aqui capri. Tudo isso aqui é nossas fãs. E a Laurinha, gente. Quando a Laurinha chegou aqui, a gente ficou justamente na frente do... Na parte de brinquedo aqui, tá vendo? E aí ela queria muito nos brinquedos. Então a gente deixou ela na piscina de bolinha com uma amiga nossa. E agora o Reginaldo pegou ela, ó. E ela ficou muito irritada querendo nos brinquedos, ó. Quem quer dar oi aqui para o canal? Oi! Oi! Se inscreva no meu canal. Pode trocar ela, hein? Você fez totô? O que é isso? Você fez totô? Eu tenho um sentimento. Eu tenho um sentimento. Eu sento que você poderia ser a pessoa. Eu não vejo nenhum motivo. Por que eu nunca devo deixar você ir. Se inscreva. No meio do encontro, não sabe onde que eu tô? Olha isso aqui. Ela ficou com tanta vontade, gente, que eu vim aqui um pouquinho com ela. Porque ela também queria atenção, tadinha. A gente tava lá com atenção com outras pessoas e ela querendo atenção. Você tá andando, Fia? Alegria dela. Gente, olha isso, gente. Vê se eu for uma coisa dessa. Quanto mais eu vou atrás dela, mais ela corre de mim. Olha isso. No meio do encontrinho, eu sou obrigada pra correr atrás dela. Volta aqui, menina. Volta aqui, menina. Eu vou te pegar, hein? Eu vou te pegar. Você vai embora. Menina, volta aqui. Eu vou te pegar. Chega, filha. Daí você vai embora. Olha como a Laurinha tá linda, gente. Com a bolsa que ela ganhou de uma fã. Olha lá, gente. Ela tá se achando com essa bolsa. Ela amou a bolsa, gente. Olha aí. Acho que ela pensa que ia pra escolinha. Aí, irmão, ela quer dar a mão pra vocês, irmão. Tchau, filha. Tchau. Tchau, mãe. Tchau. Ela ganhou, gente, um presente de uma fã. Aqui veio uma bolsa. Veio giz de cera. Veio canetinha. Veio umas coisas. Tinta. Ela amou o presente. Ela até brincou aqui no shopping um pouco. A gente parou agora um pouco pra comer. A gente já comeu. E aí, ainda tem alguns fãs com a gente aqui. E eu tô até rouca, gente. Sempre que eu falei, já. Da hora que eu cheguei. Gente, chegamos aqui agora na casa da mãe do bar. Vai ter um churrasquinho aqui. E aí, a gente chegou aqui agora. Mas eu quero aproveitar que eu tô aqui sentada. Vim conversar um pouquinho com vocês. A Laurinha acabou de dormir. Quando a gente chegou de carro, ela tava dormindo. E eu coloquei ela pra dormir no quarto ali. E, gente, vou falar uma coisa pra vocês. A gente ficou muito feliz mesmo com o encontrinho. Eu amei conhecer vocês aqui de São José do Rio Preto. Foi muito gostoso. A gente conversou bastante. Só que, na filmagem, pareceu que não foi muita gente. Só que sabe o que aconteceu? Eu não expliquei pra vocês lá no shopping. Vinha pessoas, tirava foto, abraçava a gente e ia embora. Sabe? Eles não foram aqui nem o encontrinho lá de São Paulo. No encontrinho lá em São Paulo, as pessoas, quando elas chegavam, elas ficavam ali junto com a gente, entendeu? O tempo inteiro. Então, foi fazendo aquela muvuca, aquela muvuca. Tinha muita gente. Aqui não. Aqui foram algumas pessoas. Iam, tiravam foto, abraçavam a gente e ia embora. Aí vinha outro grupinho, abraçavam a gente, tiravam a foto e ia embora. Então, na hora que a gente gravou, a gente tinha acabado de chegar. E eu pensei, ah, mais tarde vai estar lotada e vou gravar mais pra vocês. Aí eu acabei nem gravando. Porque as pessoas vinham, tiravam a foto e ia embora. Vinha, tiravam a foto e ia embora. Então, deu a impressão que não tinha muita gente, gente. Mas foi bastante gente. Foi muito gostoso conhecer vocês. A gente tirou muita foto. Eu adicionei algumas fotos lá na nossa story. Você que não segue a gente no Instagram, corre lá seguir a gente no Instagram pra você poder ver as fotos do encontrinho. A Laurinha, gente, queria até falar uma coisa pra vocês. Quando a gente chegou lá no shopping, era o horário dela dormir. E aí ela já não dormiu, porque tinha muita gente. Ela acabou não dormindo. Então, ela começou a ficar muito agitada. Ela começou a ficar nervosa. Ela começou a gritar no meio do shopping. E aí ela viu, bem na praça de alimentação, tinha o espaço dos brinquedos, sabe? Que eu acho que é o World Game, que chama. E aí ela queria muito nos brinquedos, gente. Vocês não acreditam. Ela começou a gritar querendo nos brinquedos. E aí tinha uma amiga nossa, que a gente conheceu através da Pri. É amiga da Pri, mas acabou virando amiga nossa também. Aí ela pegou e topou ficar com a Laurinha na piscina de bolinha. Então, ela ficou mais ou menos uns 40 minutos só na piscina de bolinha, com a Laurinha lá. Com a piscina de bolinha. Enquanto isso, a gente conseguiu dar atenção pros fãs. Mas depois a Laurinha não quis mais. Ela queria correr pelo shopping, gente. Então, pensa no jeito que eu ficava dando atenção pros fãs e ficava dando atenção pra Laurinha. Aí teve uma hora que eu acho que ela ficou com ciúme, gente. Foi terrível. E aí eu vou até fazer um vídeo pra vocês. Não sei se eu sou pra vocês essa semana. Sobre a fase da Laurinha. Que ela tá na fase dos dois anos, gente. Ela tá quase chegando aos dois anos. E ela tá numa fase terrível. Sabe? Essa fase de querer descobrir tudo. De não querer parar no colo. Enfim, eu não vou falar nesse vídeo. Porque esse vídeo não é esse intuito. Mas eu vou fazer um vídeo ainda falando como que tá sendo a fase da Laurinha. Pra você também que tem um filho aí. Que tá chegando na idade dos dois anos. E acha que isso está acontecendo só com você. Não está não, gente. É uma fase que acontece com toda criança. Que tá mais ou menos nessa fase dos dois anos. Então eu vou soltar o vídeo aí. Nos próximos dias ou na próxima semana. Explicando pra vocês como que tá sendo essa fase com a Laurinha. Como que ela tá reagindo. Como que a gente e os pais estamos reagindo também. Porque não é fácil. E eu vou explicar pra vocês tudinho, tá bom? Se você tem filho que vai chegar nos dois anos. Ou se você já passou por essa fase dos dois anos. Deixei no comentário. Pra mim saber também. Deixei no comentário alguma dica. Que eu também vou estar fazendo um vídeo. Compartilhando com vocês a minha experiência. E dando dica pra vocês também, tá bom? E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.